Olhe os manos trutas aí, andando de skate em frente Chapinha anda com seu bonezinho laranjado e paga de gatão Olhe o principiante e o Kate, hoje ele anda de noite, de noitinha, de noitão O Chael com seu mano truta, skate no seu canhão Ninguém o tira de gatão pra não fazer nada no chão Para só o skateinho, dá um pulinho, parece até uma menina Passa, mostra e chora, vem que vem Felipe pega o skateinho e pula igual o Crecrem Mostra a coquequinha, coquequinha, coquequinha